Há de ter um lugar Onde o tempo há de parar Onde a paz se faz real E o irreal amor não há Sei que há, pois Deus o diz Que eu não posso duvidar Mesmo que não possa imaginar Espero o dia, sim, espero Aleluia, aleluia O céu é o mar Aleluia, aleluia Pois Cristo vem me buscar Há de ter um lugar Onde lágrimas não rolarão Fracassados de as mãos Da vida em caos jamais terei, pois No lugar, santo lugar Onde o inimigo ausente estará Face a face a Cristo verei E muitos verão Por isso eu canto Aleluia, aleluia Pois Cristo vem me buscar Há de ter Há de ter Amém 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 Amém